Oi! Quem aí adora uma história de luta e força feminina? Eu amo! E o programa dessa semana vai apresentar a cinebiografia da famosa cantora de jazz Eleonora Fang, conhecida pelo alter ego Billie Holiday, um dos nomes mais importantes da cultura estadunidense. Suas letras melancólicas de profundas somam-se aos variados tons vocais e a voz aveludada. Estados Unidos versus Billie Holiday faz o espectador viajar no passado e acompanhar o ápice e o declínio da carreira da gêmea musical. Confira! Meu nome é Ana Lu e começa mais um Sextou! Billie Holiday é considerada uma das maiores e melhores cantoras de jazz da história. O filme captura momentos específicos de sua vida conturbada, além do conflito com o governo e a dependência química. A artista também carregava uma trajetória de episódios de violência sexual e relacionamentos com os homens abusivos. Em 1939, a cantora lançou a música Stranger Fruit, que faz crítica ao racismo nos Estados Unidos, em especial ao linchamento de negros no sul do país pelo supremacismo branco. Claro, Holiday virou símbolo da comunidade negra. Por pregarem a liberdade de expressão de seus habitantes, os Estados Unidos não podiam censurá-la. Assim, aproveitaram do vício da cantora como argumento para silenciar e diminuir sua luta na causa racial. O Departamento Federal de Narcóticos e o FBI passaram a tê-la como alvo de uma investigação. Holiday é famosa não apenas por seu fraseamento ou improvisações, mas por influenciar os atos futuros e as discussões sociopolíticas, além de mudar o escopo musical da época e propagar a revolução estilística do jazz. Dirigida por Lee Daniels, a trama despertou uma curiosidade crescente entre o público. O diretor é reconhecido por um estilo que oscila entre poético e realismo com uma fluidez incrível. E essa cinebiografia não é uma tradicional. Nela, Lee criou diversos retratos de momentos distintos da vida de Billy. Estados Unidos vs Billy Holiday é um filme que se constrói com a força de sua protagonista, a atriz Andra Day, em seu papel de estreia nas telonas. A atriz se entrega de corpo e alma à personagem. Day já era conhecida como cantora, mas sua interpretação se sintoniza por completo com a personalidade de Billy Holiday. Sua performance e talento foram reconhecidas por sua vitória como melhor atriz em filme dramático no Globo de Ouro e a indicação do Oscar de 2021 na categoria de melhor atriz, juntando-se a nomes como Lady Gaga e Cher, que também migraram da música à atuação com perfeição. Essa não é a primeira vez que Billy Holiday é retratada no cinema. Em 1972, Diana Ross dá vida à cantora em O Caso de uma Estrela. O filme é baseado no livro Na Fissura do jornalista britânico Johan Hari. A força da cantora Billy Holiday não pode ser uma história apagada, mas sim, rememorada. Ela foi uma figura importante na luta dos direitos da comunidade negra. Ficamos por aqui, fique em casa se puder, aproveita para deixar seu like e os comentários sobre o vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí